Conhecendo esse vídeo aqui, eu recomendar a você que joga GTA com trenzinhos a curtir essa página. Essa página é muito boa, ela já liberou um trenzinho já, que é o Sorrisos aqui. É carreta Evolute, no caso, né? Aqui, ó, vai liberar a Armageddon com 50 curtidas na página. Falta muito pouco, tem 28 ou 30 curtidas que eu vou olhar aqui, aqui, ó. Para vocês, comunidade. O link dela vai estar na descrição do vídeo, então já pausa o vídeo, já vai lá e curte, curte. Que com 50 curtidas vai ter lá a Armageddon, vai ter um trenzinho lá, eu acho que é a Armageddon mesmo, aqui, ó. Tem 32 curtidas, falta só mais 18, então divulga para todo mundo, hein? Então eu vou ficando por aqui, fica com o vídeo! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!